Música O clima é de São João, é de Copa do Mundo e também de ganhar prêmios. A CDL de Itapetinga realizou dia 11 de junho na Alameda Rui Barbosa a entrega de vários prêmios da campanha Sempre Feliz. Os contemplados satisfeitos comentaram a respeito da premiação. Eu estou muito feliz mesmo e quero agradecer ao seu Antônio por ter me incentivado mesmo a ser cliente fiel da Ideal. Vale a pena comprar na Casa Pereira, eu comprei lá, fui contemplado e falo com todo o pessoal para comprar na Casa Pereira e no comércio de Itapetinga. E espero em Deus, que Deus abençoe essa loja, que o que Pereira construiu lá, que Gilane também constrói muito mais, né? Assim como eu acreditei, as pessoas também possam acreditar também que a sorte vale para todos, né? E desejo boa sorte, não só para mim como para todas as pessoas que acreditarem no CDL também. Vale a pena, vale a pena comprar na Celso e na cidade, né? Porque ele sempre fala compra na cidade porque você pode ser beneficiado, né? E eu fui. Tenho que agradecer a Deus e a equipe da CDL e a Feira do Lar, que faz esse trabalho com uma família, não individual. Então, desde quando eu sou cliente da Feira do Lar com os outros comércios e pedir a Deus que continue, né? Pensei você ganhar 500 reais de vale compra numa época dessa, época de São João, Copa do Mundo, bom demais. O movimento diferenciado, o dia dos namorados, a população está procurando as lojas que estão participando da campanha. Então, venha, ainda há muita coisa a ser sorteada. Não deixe de participar dessa grande campanha, a campanha Sempre Feliz da CDL, que está contemplando muitas pessoas e no final da campanha com a moto zero quilômetro. Como sempre, a Feira do Lar, nossas empresas sempre participando de todas as festas que o CDL promove da Batinga. Nós estamos sempre participando, como os nossos outros amigos e donos de loja também participam. A gente está sempre puxando a fila dessa turma aí para encorajar todos que participem sempre, porque os nossos clientes têm que ganhar, têm que ganhar e têm que festejar. O São João tem que passar com tablet novo, tem que passar com a televisão nova e assistir a Copa. A gente faz isso, sempre está torcendo, participando da campanha para que continue dando mais prêmios aos clientes que merecem muito.